E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o... Não pode vir para cima, calma tá emocionada, é quatro verso relaxa, eu ando a manda levada, faço rima improvisada, você tá de decorada, você tá ligado, quatro verso inteligente, a diferença é que você cospe bala que vira rima e esvazia seu pente. Não, não, é, só que você sabia que na linha não tá emocionada, parceiro, tô rimando, calminha, já sentiu o alívio? Tudo bem, só que agora é pipoco, chegou sentindo alívio, vai sair sentindo sufoco. Ah, é, parceiro, deixa eu só te explicar, até porque mano você tá rimando, só que até agora você não conseguiu vir me atacar. Ah, agora você vai entender, tá falando que eu tô de decorada, quem começou atacando é você. Eu vou tocar meu mano, porque eu rimo na levada, tá ligado, que eu faço ser caladura, eu não saio sufocado, no speed, sempre fico sufocado. É, eu, eu, eu. É que faz ver safoga, no speed eu não envio, sabe é, vai me atorá no meu gol? O meu frestal é o sol, então vai pra capital da Russia, que hoje, sei Moscou. Será que você sabe que na minha frente você passa mal? Eu tô rimando, quando eu tô rimando, pode ter certeza que a minha batida é um decão. Eu vou falar que tem a função Foi fazer o speed flow E acabou a dicção Ela quer falar que é underground Tá da hora, mas não acabou minha dicção Já que você é underground Hoje eu te enterro, acerte palmo do chão Cê tá ligado e te rima é o loto Se tem freestyle em falta eu sempre broto Eu venho do chão e destruo tudo Black Jane é terremoto Eu mato, eu mato mato Por isso que minha rima é iônica Até porque eu vou balançar a placa que é tectônica Você não entende? Tô debaixo do chão aqui na cicatriz Sabe por que embaixo do chão? Que no freestyle eu trouxe a raiz Cê falou que eu sou mato mato Só que isso aqui não é Madagascar E é por isso que eu te reboco Cala sua boca que o meu verso é insano Hoje você tá fanguando Eu sou o mato mato Tipo o helicóptero, o maior matador de ser humano Tudo bem, só que você sabe que na minha rima eu vou além e eu tô louco Até porque na minha frente mano Você tá de boa né, mas você não tá de toco Eu botei de frente só que você sabe que na batida eu que tô louco Até porque falou de Madagascar Cê já viu a zebra sair com o mel na boca? Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas Os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo Rimas e 3, 2, 1 Rimas e 3, 2, 1 Tá bom Sabe que agora você fala muito, mas você não aguenta a função Quando eu rimo com o bitch pode ter certeza que é com o coração Você falou rã-nã-nã, moto-moto aqui nessa função Agarrar sua placa, meu gão Arrastando sua placa no chão Só que você não é bom pra bater de frente Com certeza eu respeito quem é meu oponente Só que você sabe que a batida você sente Falou que eu cheguei com decorada Deu pra ver que no verso você mente Essa boca você me evoluiu Por isso que você caiu Arrasta minha placa, eu tô de robozão Tô dando fuga nos seus tios Só que você tá ligado que eu vou responder Eu falei de moto-moto, mas não foi a moto que eu queria entender Tu paga pra ver Se acha que só você é foda Só você que é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocauto Você vai parar na lona Ela é a zebra Por isso que o Black D é a regaça Você é zebra Eu sou anagote, nada de costa que o jacarabraça O jacarabraça, esse é o legado Falou que eu sou filha de polícia Você vai ser cobrado Se você falar essa mentira Por isso que eu sou a boca Você falou que eu sou foda Eu não falei, saiu da sua boca Eu tô entrando com você Só que o Black D se acha foda Relaxa que você não precisa dizer Você tá ligado que o meu verso é o lema E é por isso que eu rimo no tema O freestyle em boda não é lema Se a gente é polícia, sua mente tem algema Só que você acha que eu ligo pro que você fala Com meu rimo com certeza na batida é bala O que você fala de mim não é um problema Se eu ligasse pro que os outros falam Eu não tava até hoje na cena Quer fazer flow? Você nem para Só que o Black D tá um pote Eu cheguei E você saiu de pinote Não adianta, parceiro O Black D não dá calote Você tá atirando rima Foi na sua testa Headshot Você sabe que na batida Meu mano você não aguenta no freestyle Se você quiser eu ensino um bom Eu vou começar a line Falou muito, só que não aguenta no freestyle Fez muito flow Mas esqueceu da punchline Só que você que falou que tá atirando rima E eu respondi Então não adianta, parceiro Você não é inteligente Não vai subir o QI Cala sua boca Porque o Black D que te para Você tá ligando Mano que eu sou manda rima rara Você falou que tá atirando rima Então pega esse speed mais rápido que tua bola Eu te respeito Você é até um moleque foda Mas você nunca espanca na rima Magrão você só espanca a moda Tá ligado meu mano Fazendo freestyle Você não é feroz Você ganhava quando era um no barzinho A rua você deixa por nós Você tá ligado mano Que eu vou quebrana até as vidraça Mano você nunca ganhou No tempo que era na praça Você sabe né Magrão Cachorro caramelo Mas você é muito escrosso Hoje que vocês vai ver Eu batendo em cachorro morto E eu batendo no cachorro gordo Não me leva a amar Mas quem tem que Você tá metendo muito é do louco Você acha que é pá meu parceiro Foda-se Você acha que é foda Aqui mano É batalha de rima Nunca que foi o esquadrão da moda Pra ficar falando da minha roupa Você tem limite aí mano Eu mando rima Mando rap Você só manda seu drip Então fica tranquilo Achando que você é o mais mais Agora você vaza Você só tem ice pai Você não tem rima Então faz favor E vai pra sua casa Não vai pra minha casa Não Rima se caminha Quer falar que eu sou drip E sou moda Usando a corrente Que é igual a minha Aí você tá ligado Meu mano fazendo Tira o seu relógio Tá Gê Rau Você é um cachorro Magrelo Não é gorda É um chihuahua E você é um chihuahua E você é um chihuahua Fudido com cabelinho troçado Não me leva mal meu parceiro Seu verso ele é muito do forçado E minha corrente Ela não é igual a sua No máximo ela deve ser parecida Igual você que tenta fazer rima Mas aí mano Você só escolheu isso com a sua vida Escolheu isso pra minha vida E eu bato igual um tiro de fuzil Só que quando você perde Você chama na internet Igual uma cadela no cio Mano fazendo cristal E você não apela Pra mim você é uma cadela Sua rima Cadê ela? Ela tá aqui Às vezes ela também tá na tela Batendo em você Que é cuzão Acha que é de a milhão Mas é um Zé Ruela E eu nunca chorei na internet Fala a favor parceiro Pra mim poder chorar na internet Se eu perder Você tem que ganhar de mim primeiro Você não chora comigo Mas você chora pros outros Você tá ligado meu mano Que você é muito escroto Na moral mano Você tá ligado Que o Mikezinho agora passa De fase Internet Facebook Eu dou tapa nas suas duas faces E eu dou tapa nas suas duas bochechas Porque você desse jeito Não me leva a mal Nunca vi uma Aê Muita treta moleque Você tá enxapando E metendo do louco Aê Mikezinho Você não rima porra nenhuma Rimava mais quando era mais novo Não leva a mal Você me tirou Falando que eu sou uma cadela Mano Olha suas palavras Você vai pagar por elas Cadela na quebrada Tem as cria e é responsa Você é um arrombado Não passa de amigo da onça Aê Faça um favor mano Que animal que eu vou te classificar Eu vou tá tirando Porque sem maldade Vai ser vacilação Se eu te comparo com um animal Eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão Você é um cachorro e tá merecendo osso Você quer falar de onça Você tem bapho de onça Enquanto a onça igual você Eu coloco no bolso Aê Pega a construção que eu faço Vou rimando né meu mano Esse é o argumento Você quer falar da bochecha Você é magro Quando você foi cagar Foi parar no encanamento Isso é batalha de sangue Você pra cagar Só cagar no tanque Aê Não me leva a mal Sua rima é rasa Mas que sim tá gordão Só consegue cagar na caixa d'água Agora eu mato esse MC Cê é tão magro Se você cagar mais Você vai sumir Pupila dilatava Ele cansou de cagar Agora só caga nas palavras Nada a ver Você que desanima Se você cagar mais É porque eles te deram mais 30 segundos Pra fazer rima Quando eu rimo Você tem que tá esperto Meu parceiro vai embora mais cedo Tio Lala aqui é certo É certo porque não acabou Sinceramente mano Você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho folhinha Você só vai ganhar papel higiênico Cara melhor que você Que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico Eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena Começando por você Vamos tirar esse bosta Vamos tirar esse bosta Ele quer falar Mas ele não tem resposta Quer falar de cagar Então não diz erda Mãe traz o meu papel Pra eu limpar esse merda Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou